Música Na distribuidora de Wellington a mesa está lotada de pedidos. O telefone não para de tocar. São cerca de 60 entregas por dia, pelo menos 1.200 litros de água vendidos. Rotina de trabalho bem diferente dos anos anteriores. A gente já vendeu quase tudo. Vem o caminhão, não está dando muita conta. A gente fazia poucos fretes na semana, já aumentou também. Por isso que a gente está pagando mais o freteiro para ir buscar água. O estoque já não fica abastecido como antes. É preciso repor com mais frequência para conseguir atender a todos os pedidos. Para dar conta da demanda, ele conta que pensa também em contratar mais um funcionário. Compramos até mais uma motocicleta já para a gente colocar na rua, para a gente trabalhar. Porque realmente tem isso mesmo, para aguentar sozinho. A procura por água mineral no país cresceu 30% de dezembro de 2013 ao início de fevereiro deste ano. Em São Paulo, a alta foi ainda mais significativa, 35%. O maior crescimento do setor na história. E tudo isso é fácil de explicar. O calor intenso dos últimos meses e a possibilidade de um racionamento de água na cidade tem preocupado os moradores. Se a população fica com receio, os comerciantes comemoram. Reginaldo abriu a própria distribuidora de água há seis meses no Jardim do Lago e está feliz com a movimentação. São 150 galões de 20 litros vendidos a R$ 7,00 por semana. No último sábado, ele conta que a loja chegou a zerar os estoques. Acabamos ficando sem água, né? Porque o pedido está sendo... Está muito grande o pedido de água, né? No bairro aqui o pessoal está solicitando muito, né? Com o tanto calor que faz lá fora, Reginaldo quer mesmo é que a temperatura fique alta, para elevar também o lucro da empresa. E sim, né? Satisfatório para a gente, né? Reginaldo abriu a própria distribuidora de água há seis meses no Jardim do Lago.